O Parque Alvorada é atendido pelo 9º Batalhão da Polícia Militar e a nossa equipe veio até o 9º Batalhão para saber o que a Polícia Militar tem feito de trabalho principalmente ostensivo no Parque Alvorada diante desse número, em menos de 24 horas, duas pessoas mortas na mesma rua. Aqui ao meu lado eu estou com a Capitã Jaqueline Barbosa, capitã aqui do 9º BPM e pode trazer informações para a gente, capitã. Primeiramente, boa tarde. De fato, o Parque Alvorada é considerado e caracterizado pela Polícia Militar como um local perigoso? A senhora nos explicava agora há pouco que ele é até tipificado como uma zona vermelha. Isso. Até eu passei para você anteriormente, nós estávamos até já comemorando porque até o final do mês não havia ocorrido nenhum homicídio na nossa área. E, infelizmente, fomos surpreendidos com dois homicídios no mesmo dia, infelizmente. E, como eu estava explicando anteriormente, nós aqui aplicamos já um programa operacional na nossa área. Há um mês foi colocado um programa operacional justamente para as... que antigamente era chamado de IPBs, agora a gente chama de programa operacional para as viaturas ficaram fazendo rondas e parando e descendo da viatura para fazer o policiamento ostensivo. E, infelizmente, é uma área vermelha para nós, onde há um policiamento mais intensificado nessas áreas vermelhas, onde a programa operacional atinge maior horário, maior ostensividade durante o dia. e, para nossa surpresa, infelizmente, menos de 12 horas esses dois homicídios na nossa área. Capitã, ontem foi registrado o homicídio, ontem à noite, pela manhã um latrocínio. Quais mais crimes são geralmente encontrados? Que tipo de ocorrência é mais encontrada no Parque Alvorada? Nós temos... nós estamos até finalizando também um relatório. Nós temos os... os maiores crimes aqui na nossa área é roubo, né, nos bairros da Zona Norte. É roubo, furto e ameaça. Nós tínhamos muita perturbação, mas... nós estamos também trabalhando com parceria com a Prefeitura Municipal. A gente tem um projeto, que é o Teresina Protege, onde diminuiu muito nossos índios de perturbação, que eram bem elevados também. E... estamos com essa parceria, e está sendo criado também um observatório da violência na Zona Norte, realmente, para acompanhar a criminalidade aqui na área das Alagoas do Norte, nessa parte vermelha da nossa região. O nono BPM, ele tem um efetivo suficiente para cobrir essa área, inclusive o Parque Alvorada? Olha, a gente... nós temos aqui muitos policiais, né, eu creio que seja em torno de 150 policiais na nossa área. E a gente tem que tentar trabalhar a eficiência, né, maximizar com planejadas, né, o policial tem uma carga horária, e a polícia tenta trabalhar nos horários de folga, colocar esses policiais, assim, para aumentar a eficiência do nosso batalhão. Eu creio que seja o suficiente. Claro que quanto mais, né, melhor, porque nossa capital é bem grande, a nossa área tem aproximadamente 130 mil pessoas, de acordo com o último censo. Então, se... é... quanto mais policiais, melhor para a nossa área. Sendo também que aqui trabalha em conjunto, não só a Polícia Ostensiva Geral, que é o batalhão. Nós temos também aqui a Rune, que também trabalha na nossa área, aberta, nós temos outros policiamentos especializados, BOPE também pode trabalhar na nossa área, ambiental, né, e temos também o auxílio, né, ajuda, ajudando a gente aqui, a Guarda Municipal. Ok, capitão, queria agradecer pelas informações. Uma ótima tarde para a senhora.